Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano. É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos. Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano. Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Ai, ai, ai... Ai, meu Deus! Ah! Não! Minha no flash! O que foi, Black Flash? Minha no flash! Eu senti, cara! Eu senti! Sentiu o quê? Sentiu ouvir o quê que você está falando? Eu senti, cara! Não! Eu tenho que sair daqui! O que foi? Fala, Black Flash! O que está acontecendo? Eu senti a presença do... do Savitar Vermelho, cara! Aonde? Ali! No terceiro andar! Aqui! Eu senti! Eu sabia que ele ia vir! Você só sentiu ou ou chegou a ver alguma coisa dele? Cheguei a ver os raios! Cheguei a ver os raios! Os raios! Entendi! Tá! Vamos lá para baixo porque o Savitar não pode ouvir isso! E também, eu vi uma coisa! O que é que você viu? Eu estava aqui no segundo andar e quando eu vi os raios, eu fui devagar aqui para cima e consegui eu ver um pouco dele, mas ele olhou para mim e fugiu! Você não viu? Não! Não cheguei a ver! Eu estava mexendo no computador! Ai, que droga! Ele nem chegou a abrir a porta porque ele deve ter usado o poder de ultrapassar paredes! Pois é! Porque ninguém viu ele! Ele é bem esperto! É! Muito esperto! Mas ok! O que você ouviu dele? Ah, eu vi que ele estava na cela do Savitar! Mas chegou a falar com o Savitar ou não? Ah, se chegou eu não ouvi nada! Tá, você percebeu que o Savitar está puxando muito os velocistas do mal aqui, né? Sei! A gente precisa transferir ele! Pra onde? Não sei! A gente precisa transferir ele pra outro lugar! Onde tem algum dos nossos velocistas lá! Ah, certo! Leve ele para a cidade do Arqueiro Verde! É, pode ser também! É uma boa! Mas ninguém pode saber disso! Pois é! Verdade! Tá! Mas vamos tentar ir lá falar com o Savitar pra ver alguma coisa com ele! Ver se ele conta alguma coisa pra gente! Vamos lá! Beleza! Ah, Savitar! O que você está fazendo aqui? A gente veio conversar! Eu não quero conversar com vocês! Calma, Savitar! Blackfresh, tenta falar com ele! Eu não aguento falar com os caras! É melhor que você não fique irritado! Como eu fico irritado? Eu fico nessa cela! Todo dia! Quem mandou você se virar contra a gente? Eu nunca fui aliado de vocês! Muito menos de você, Blackfresh! Que tem o passado sombrio! E tenta se passar como herói! Agora eu mudei! E agora você sabe que quem está preso é você, Savitar! Porque você falhou! Mudou! Porque você não aguenta os heróis! Você sempre foi fraco e covarde! Eu sei quem você é, Blackfresh! Eu sei que você não é bonzinho! Ah, isso é o que você acha! Deixa, deixa, Blackfresh! Pode ir pra lá! Deixa que eu falo com ele! Savitar, é o seguinte! O que a gente veio conversar... Eu não quero saber, menino Flash! Mas eu também não estou a perguntar se você quer saber! Eu só vim falar... O que o Savitar Vermelho veio fazer aqui? Como vocês sabem dele? Você acha que eu não sei nada, Savitar? Eu sabia que era você, Blackfresh! Além de covarde... Cala a boca! Além de covarde... É, dedo duro! Blackfresh, pode deixar comigo! Cuida lá de baixo pra ver se você não vê A nenhuma as coisas do... Savitar Vermelho! Tá, Savitar! Menino Flash, você ainda acha que eu vou te contar alguma coisa? Não, eu sei que você não vai contar Porque você não deve nada pra mim Você tá preso e quem te prendeu foi eu Quem te derrotou foi eu Então é o seguinte Eu não quero amizade Eu não quero ser amigo teu Porque eu quero mais é que você fique preso aqui Por todo o mal que você fez em minha vida Principalmente com a minha filha Então... Eu não quero ser seu amigo Porque eu não quero ser amigo de assassino Eu não quero... É... Ter conversinhas com você Porque... Eu não quero ser seu amigo Entendeu? Uma coisa leva a outra Então é o seguinte, Savitar Eu só quero saber uma coisa O que me resta de você O que eu quero saber de você A única coisa Depois eu nunca mais venho nessa cela Falar com você É uma coisa O que? Me fala mais sobre esse time reverso Me fala mais sobre esse Savitar Vermelho Sobre... É... O que eu posso falar? Sobre essas coisas de reverso Porque o Menino Flash falou Se eu prender ele Ele vai estar Aqui no meu... Na minha base Ele vai estar Significamente Ele vai ser do meu time E com isso O time reverso vai ganhar mais um reverso dele É verdade isso? Sim! É verdade! Cada um Que fique próximo dos heróis É feito outro reverso Então, Menino Flash Se eles estão vindo muito aqui Significa Que eles querem mais reverso deles Se eles estão vindo aqui É para tentar Tramar uma coisa muito maior Para vocês Então tome cuidado Tá Eles querem fazer mais e mais reversos Mas é o seguinte Fazendo mais e mais reversos É... Esses reversos Todos são do mal? Não 80% Tem a chance de vir do mal E 20% A chance de vir do bem Ok Mas eles vindo Eles já conhecem Quem são os heróis E quem são os vilões? Sim! Eles já sabem Tudo o que está acontecendo Então Se aparecer um reverso Lá agora Eles sabem tudo O que você está planejando E tudo o que os vilões estão planejando Tá bom Entendi Isso me ajudou bastante Muito obrigado, Savitar De nada Black Flash Muitas coisas, cara Eu não aguento esse cara Por que, Black Flash? Ele acabou com várias coisas que eu amava Por isso que hoje eu sou esse homem Esse homem não Ele acabou com minha filha também, cara Ele matou minha filha Ele matou a minha vida Matou tudo o que eu tinha de bom E não só E você perdeu uma coisa dele O pior seria se você deixasse O tempo todo que eu deixei ele solto Pela minha Minha terra Ele acabou com todos Ele acabou com todos que eu amava E hoje quer falar Que eu não sou Do bem Que ele que não me conhece Eu que não conheço ele Hoje ele está muito diferente De como ele era Você não viu nada do grandioso Sabitar Ele foi muito pior Ele foi muito pior Do que ele era hoje Hoje ele está um cara bonzinho Comparado ao que ele era antes Ele acabou com a minha família E com a minha esposa E com meus dois filhos Ele não deixou nada pra mim O que eu tenho Eu não quero mais falar disso Blackfest Então é o seguinte Você quis me ajudar a derrotar ele Por causa disso Sim Porque ele estava fazendo comigo O que ele fez com você Eu não quero Só derrotar ele Eu quero trazer a vingança De tudo o que ele fez Comigo Calma Se você está no nosso time A gente vai derrotar Tudo Mas Heróis não matam Só lembra disso Tá bom Heróis não matam E matar não é a única solução A gente pode prender ele A gente pode tirar a velocidade dele Pra nunca mais ele correr Qual é a pior coisa Pra um velocista A pior coisa Pra um velocista É perder a velocidade Cara Se você está aqui Todo dia correndo Se você vive correndo E de repente perde Não é a pior coisa Ainda mais sendo tomada Que É verdade Eu só quero fazer ele sofrer um pouco Eu não quero matar ele É isso mesmo Blackflash Pelo menos Pelo que ele sentia a dor Ai Que eu passei por todo esse tempo Pode ficar sossegado Depois que a gente derrotar esse time O Savitar é todo teu Mas só não mata Tá Isso é questão de você Eu vou entregar ele pra você Você mata se você quiser Mas se você Eu não vou matar ele Se você quiser ser um herói Você não vai matar Se você quiser mudar Você não vai matar Entendeu Eu tenho a minha palavra A partir de hoje Eu não mato mais ninguém Nem mesmo os vilões Dos piores Isso eu prometo Isso eu espero Então faz o seguinte O Blackflash Procura algumas coisas aí E depois você me traz Tá bom Tudo bem então Boa sorte cara Eu não sabia Sobre essa história Do Blackflash